E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas e um motor. De preferência a combustão, porque esses motorzinhos elétricos, meu Deus do céu, cara, aonde vamos parar? Como você viu no título do vídeo, né? Mas antes, eu sou o Marcos e esse aqui é o único canal que fala terceira pessoa do YouTube, é o único motovlog. Marcão, que diacho de motovlog é esse dentro de um quadrado marrom preto aí? Que diacho é esse de motovlog? Então, de vez em quando a gente grava aqui pra poder trazer algumas coisinhas diferentes pra vocês, né? E estamos aqui com a nossa, ó o celular apitando, ó o celular apitando aqui, ó, que faz, faz ao vivo, né cara? Vou até, deixa eu botar esse negócio aqui no mudo, baixar o volume, baixou, tudo certo. Seguimos com a gravação, não corta não, editor, corta não, corta não, bora. Olá, nossa querida caneca rosa, vou ficar bem pertinho de você, a nossa querida caneca rosa, ela é incrível. Quero mandar uns beijos pro meu amigo André Marraquine, um homem danado, rapaz, descobriu que nós estávamos tomando na última gravação aqui no estúdio, né? A gente faz uma brincadeira, né? Que é o que o Marcão está tomando nessa canequinha rosa. E o Marraquine descobriu. O Marcão estava tomando uma bebida forte, uma bebida fermentada, com bastante sustância, um iogurte de morango. O Marraquine só não acertou o sabor, Marraquine, deu um desconto aí. Vou mandar um brinde pro Marraquine, né? Assim que eu mandar lá o Marraquine manda uma foto, eu devo despachar essa semana. Hoje é dia 27 do 12 de 2021, o restinho do ano quase acabando. Você tá vendo aqui, ó, Royal. Royal é destaque, né, cara? Hoje nesse vídeo, você viu no título aí, o que a gente pode esperar da Royal no Brasil pra 2022? O que dá pra esperar? O que dá pra vir? Então eu vou colocar aqui algumas visões minhas, né? Do que eu espero ali. Algumas coisas que a gente já vai começar a cobrar a Royal aí, porque sabe como é que é, né? Royal, é Royal. Tem cara que fica bravo quando eu falo, Royal é Royal. Gente, nós vamos falar uma brincadeira, que não é que a Royal é ruim por ser ruim. Royal é ruim, não é ruim, né? É uma moto barata e, enfim, tem um probleminha ou outro, né? Mas, né, agora com esse novo recall aí que a gente tá postando, que resolva, né? Algumas pessoas que já fizeram, tem posto vídeo aí, tem o maluco da Meteora aí que ele pinta uns baús. O cara pega os baús da G, mete uns prezão lá. Fica até legalzinho, fica até legalzinho. Mas, nossa, mano, é os deslumbrados aí. Mas, enfim, cara, faz o que quiser, ó. Beijo seu coração, seus bolsos são legalzinhos aí, mas tá louco. Não colocaria na minha nem a pau, né, cara? Seguindo aí a nossa estrutura, né? Cara, e aí, Marcão, o que que dá pra esperar da Royal? Até me escutar melhor aqui, tomar meu... Vamos ver quem vai descobrir o que eu tô tomando hoje. Rapaz, hoje é diferente, não é uma parada. Então, vamos lá. Nós temos muitos rumores, né? Antes de a gente começar a falar de rumores e possibilidade de lançamento, vamos falar o que que tem no site da Royal. Vou colocar umas imagens pra você ter uma base aí, de tudo que eu for falando aqui. No site da Royal Global, o site da Royal India, né? Nós temos seis modelos disponíveis, né? Então, se você for lá... Deixa eu até pegar minha colinha aqui. Cadê a colinha do Marcão? Marcão tem a colinha. Nós temos seis modelos disponíveis lá. Nós temos o Classic 350, nós temos o Meteor 350, nós temos o Interceptor, temos o GT, temos a Himalaya 411 e lá ainda tem a Bullet, né? Aqui no Brasil a Bullet já era, Deus o tenha. Vá com Deus, Bullet. Que não volte muito a mais, que não levante da cova. Brincadeira. Fiquei sabendo que ela tinha pré-ignição também, né? Morreu na casca o problema, hein? Então, assim, hoje a gente tem quatro... Vamos lá, voltou, cortou. Então, a gente tem hoje no stand-up brasileiro, a gente tem quatro modelos, né? Que é a Meteor, Interceptor, GT e Himalaia. Então, assim, o que vai chegar primeiro pra nós aqui? O que já foi lançado na Índia, né? Não vai chegar no Brasil algo que não lançou na Índia, né? Ô, Jesus, fica difícil. Aí tem maluco dando preço da parada aí do que nem na Índia foi lançado. Aí fica difícil, aí fica difícil, né? Lembrando que tem cálculos diferentes de imposto conforme a cilindrada. Eita! Tá difícil fazer conta. Tá difícil fazer conta. Vamos lá. Então, pra mim, o que eu vejo que vem primeiro aqui no Brasil? Classic 350, né? Você tá vendo a foto aí? Motinha legal, achei bacana. Eu vi uma dela, tipo, verde militar, bem bacaninha. Os puristas da Classic tão brabo porque não é mais a mesma moto, não é a moto da Segunda Guerra. Acho que os caras têm sonho de ser o Capitão América, né? Fala a verdade. O cara compra uma Classic verde, ele tem vontade de ser Capitão América. Vou perguntar pro meu amigo general lá de Minas Gerais. Beijo, general. Ele tem uma moto linda. Fala a verdade. Você quer ser o Capitão América? O cara compra aquela. É brincadeira. A Classic verde, ela tem essa pegada militar, né? Esse retrô muito forte, né? Principalmente uma ligação muito forte com a Segunda Guerra, né? Pelo menos na minha visão. E eu achei legal a Classic 350. Motinha bacana, a galera reclamar. Foi evolução, cara. Evolução. Não tem o que fazer, né? Tá na hora da Roy dar uma mexida ali. Acho bacana. Então, acho que ela chega aí, provavelmente, no primeiro trimestre. O primeiro modelo que a Roy traga novo será ela, na minha visão, que é a Classic 350, né? Não precisa nem ter muita bola de cristal pra isso. E aí a Roy lançou, né, cara? Todo mundo esperando o Meteor 650, né? Meteor, que nome é ruim? Super Meteor? Nossa, esse nome é ruim, cara. Meu Deus do céu. Ô, Market da Roy, pelo amor de Deus. Muda esse nome. Não faça isso, cara. Não cague com a moto. Põe um nome, sabe? Ó, olha, eu vou dar uma dica. Olha pra uma empresa chamada Harley Davidson. Que ela põe uns nomes massa, velho. Fat Boy. Fat Bob. Iron, tá ligado? É uma coisa de peso. Agora, Super Meteor, cara. Isso é tipo Dragon Ball Z, velho. Porra. É legal no desenho. Mas em moto não fica legal, velho. Vai fazer o quê? Meteor Super Saiadinha agora? Ah, aí fica difícil. Enquanto vocês começam a tomar rumo, alô. Enquanto vocês começam a tomar rumo na vida, dá uma desderrapada dessa. Tá louco. Market porcaria mesmo. Deus me livre. Então, assim, arruma esse nome, Roy. Pelo amor de Deus. Vai lançar como Super Meteor, tá louco? Deus me livre. Enfim, todo mundo ali. Daí chegou o Eichmann. Né? Baita do evento. Eichmann. Ah, Eichmann. Eichmann. Sei o que lá. Deve ser do Eich Batista, né? Só pode. Cara. Eis que a Roy traz uma Bobber, mano. Que é a SG650. Meio uma pegada futurista. Uma pintura super legal. Claro que ali é uma moto conceito, né? Depois teve um outro videozinho aí. Que a Roy mostra uma garagem com essas motos, né? E, inclusive, lá aparece uma outra moto que é a Hunter. Hunter 350, né? Que também aparece nessa filmagem aí. E, enfim. Então, vamos lá. Então, a gente estava esperando o quê? Que vinha uma Class 350. E todo mundo esperava uma Meteor 650 Custom, né? Que realmente é. Se vir, vai dar uma balada no mercado violento. Ô, Kawasaki. Se prepara, filho. Que a tua Vulcan, ó. Killer. Agora, Meteor 650 é Vulcan Killer. Certeza. Não vai ter o mesmo acabamento. Não vai ter a mesma qualidade. Mas vai custar muito menos, né? Então, se prepara. Que essa aí vai dar uma mexida bonita, hein? Beleza. Essa é a expectativa. Mas aí eu acho que aí vem essa Bobber que lançou. Todo mundo ficou meio confuso. Tal da Shotgun. O que que vem? Sendo sincero, eu acho que vem o quê? Minha sequência. Vem a Class 350. Depois vem a Meteor 650. Que é essa Custom, né? Deve chegar até a metade do ano que vem. E eu acho que junto ali, meio que na própria pegada. Porque daí o quadro é muito parecido. Pelo que eu nem percebo. Assim, dando uma... Olhando, né? Não sou engenheiro. Eu sou engenheiro, mas não engenheiro mecânico, né? Minha formação é engenheiro de software. Mas a gente tem aquela base de engenharia, né? Dá uma olhadinha ali. E eu acho que vai ser mais ou menos... Eu acho que chega a Bobber. Chega essa Shotgun. E chega essa Meteor 650. Eu acho que elas vão chegar meio que juntas até o segundo semestre. Essa é a minha aposta. Aposta da expectativa, né? E se virar as duas, eu sou mais pra Bobber, né? Pô, ficou animal aquela moto. Tem que tomar que eles mantém aquele farol. Beleza? E depois, em parceria ainda na plataforma 350, né? Que é a plataforma, temos a Meteor Classic. Vem a Hunter 350, né? Que é pra ser tipo uma motinha clássica, né? Ser tipo uma... Um perfil de uma Interceptor com motor 350. Que vai ser muito legal. Que é outro tipo de pegada, né? Eu gosto mais, né? Essa pegada mais clássica do que pra pegada Custom. E acho que vem também na pegada... Acho que essa... Essa Hunter 350 aí... Acho que até a metade do ano é capaz de dar por aí. E aí nós temos duas especulações aqui, né? Vamos lá. Temos uma especulação da Sharpa, né? Que é a Himalaya 650. Eu até apostava que ela viria primeiro. Mas eu vejo que agora com esse Rical da Himalaya... Eles dão uma sobrevida, principalmente no nosso mercado brasileiro. Essa Himalaya 650, cara, foi só um rumor. A gente nem viu foto de um modelo rodando, né? Da Himalaya 650. Porque assim, ó. Da SG nós já vimos um protótipo. Tem lá o conceito. Da Meteor 650 nós vimos já o conceito. Mas dessa Himalaya 650 não tem foto nenhuma. É só um rumor. Certeza que a Roy trabalha numa Big Trail, né, cara? Claro, vai ser uma Big Trail de 500kg, né, velho? Porque todas as modas da Roy são pesadas. Mas aí é outros 500, né? Mas eles estão nessa pegada. Tomar mais um golinho da bagaça aqui. Senão nós vamos ficar meio louco hoje. Bora. Presente de amigo, já viu, né? Então, assim, minha expectativa é ter dois... Que assim, que essa Himalaya 650, se vier, se for a ser essa Sherpa, vai ser pro final 2022, tá? Eu acho que ela chega pro final 2022 lá na Índia, talvez, né? A gente começa a ver algum rumor no segundo semestre. Talvez ela venha final de 2022, comecei em 2023. E Brasil só em 2023. Essa é uma expectativa minha, né? E nós temos nessa pegada uma tal de Himalaya Scra 411, né? Tinha até um protótipo dela de papelão lá, né? Os indianos são bons pra caramba, né? E tinha umas fotos que os caras viram umas motos. Que basicamente é uma Himalaya depenada. Mais focada pra cidade, né? Pra ser até talvez uma moto mais barata, uma moto mais em conta pra rodar aí. Como a gente já viu algumas rodando ali e tal, alguns testes, é bem... Eu acho mais provável que chegue essa Himalaya Scra 411 em 2022. Tipo, final 2022. E do que realmente uma Himalaya 650, tá? Eu acho que isso aí vai ficar pra 2023. Porque o negócio é mais complexo ali, tá? No mercado e Big Trave, aí já é outros 500. Não dá pra ficar pondo 600kg na moto, né? Porque você imagine... Se uma Interceptor pesa 203kg, você imagine você botar toda uma suspensão, um trailer, um tanque maior... Cara, essa moto vai pesar 250kg, cara. E aí? Aí pra Big Trave ficar difícil, né? Pra uma 650, aí vai faltar motor. Beleza? Nessa pegada ainda, voltando aqui e remetendo uma coisa lá atrás, lá atrás. O do CEO que pediu a conta, que saiu, que voltou, aquela zona toda. Não sabe o que é da vida. Ô, menino, não sabe o que é da vida. Eita! Deve estar com muito coach na vida dele, daí dá nisso. Enfim, ele falou que ia lançar vários protótipos, né? Protótipos é ótimo, né? Protótipos, né? Pô, fala direito, Marcão. Protótipos. E eles estavam falando muito, né? Sobre uma Scrambler, né? Quando eu falei, eu falei que ia lançar vários modelos. Em cima de uma 650, o que a galera fez? A galera olhou pra Thrive. O que a Thrive tem na família Bonneville? Ah, ela tem uma... Ele tem uma Bobber, tem uma Scrambler. E tem uma... Tem também uma, tipo, uma... 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 Café Race. E tem ali o que a gente chama de uma clássica, né? Que é tipo a Interceptor. E aí se falou muito, né? Tinha até algumas customizações das Scramblers, né? Em cima da 650, né? E depois não falou mais nada. Meio que morreu, né? Também não vimos nada oficial da Royal, assim, de rumor, de ter alguma... Algum protótipo rodando na estrada, nada. Então meio que essa visão mais trail da Royal tá muito limitada à Himalaia, né? Acho que era o top que ela chegou de trail. E até agora a gente não viu nenhum movimento muito concreto em cima disso, né? Então tá aí a pegada. Então, recapitulando. Eu acho que chega no primeiro trimestre Classic 350. Até o meio do ano a gente deve receber uma Hunter 350, que vai ser legalzinha. A gente deve receber a SG-650, que é a Bobber, que é a Shotgun, que vem com esse nome. Pô, nome legal. Vai também uma Shotgun, pô. Entendeu? Um nome bacana, pra moto. Entendeu? Agora, Super Meteor, passa isso com a moto, velho. Faça isso com a moto. Mas eu acho que vem essa Super Meteor, vem primeiro aí. Acredito que até o meio do ano ela deve estar desembocando aqui. Só que assim, pra chegar no meio do ano aqui tem que ter lançado na Índia até março, tá? Senão acho que não chega. Então acho que essas duas chegam meio próximo. Hunter também, né? Que é a mesma plataforma. E aí a gente aposta, né? A gente aposta, olhando pra minha colinha. A gente aposta aí que existe uma Himalaia Scrum aí, pra talvez pro segundo semestre chegando. E a Himalaia Scrumber 650 provavelmente vão desembocar lá pra 2022, 2023, se é que elas realmente vão vir. Outros índices que eu não vejo o pessoal falar muito aqui, que eu acho que devem começar a vender no Brasil, é o kit do Tripper, né? O Tripper Navigator. Muita gente gostou dele. Eu achei ele muito bacana. Mais pra cidade, pra estrada não serve. É, na minha opinião. E eu acho que eles vão estar disponíveis pra você colocar como acessório em outras motos. Nas Twin, ou quem comprou motos em Malayas, outra geração que não veio. Eu acho que a Roy deve começar a vender esses kits, se a gente já não tá vendendo, né? Então, no princípio, se você souber, escreve aí nos comentários. E eu também tenho rumor agora da Intercept GT com escape único, né? A gente já viu algumas mulas rodando dessa forma. E também a gente tem a questão da roda de liga, né? Que eu acho que é muito melhor. Porque roda arraiada, naquele tipo de moto ali, é que é mais pra estrada. Cara, não é legal, entendeu? Não é legal, tá? Pneu furado nunca é legal. E com câmera é muito mais complexo pra você poder resolver. Então, uma roda de liga, eu acho que ela se encaixa melhor, né? Claro, não é tão clássico assim, mas se encaixa melhor pra uma Interceptor e pra uma GT. Se tiver um pneu furado na estrada, numa viagem, cagar a tua viagem, aí tu vai entender. Vocês querem falar, é, a moto não vai ser tão clássica, pipipi. Porque se eu vir um rapaz no grupo, a moto é a de Venturi. Mas deixa pra nós falar no papo furado, no último papo furado do ano, a gente vai falar um pouco sobre essas coisas. Fica aí só um spoilerzinho. Mas eu acho que vem essa roda de liga. E eu acho que pode vir, talvez, uma opção de você escolher entre escape único, né? Pra colocar na linha Twin. Beleza, então é isso aí que a gente espera da Royal. Parabéns pra Royal. Ah, cereja do bolo, né? Vamos lá, histórico da Royal. Lançou várias motos no Brasil, mas não preparou pro nosso combustível. Tanto que agora lançou essa atualização desse outro. Deveria ser um recall, né, Royal? Mas, enfim, não sei também se... Acho que é só nomenclatura. O importante é resolver. Aí vem a pergunta. Quem resolveu isso não foi a Royal Matrix. Foi um tal de um japonês Jedi. O japonêsinho Jedi lá. Ele que resolveu o problema. Agora estão vindo uma nova safra de motos novas. Clássio 350, Shotgun, Super Meteor, Imanac, 550. A minha pergunta é... Essas motos que vão vir, esse japonês vai trabalhar em cima dela pra fazer a tropicalização, Raio Brasil? Ou tu vai fazer de volta? Tu vai fazer de volta. Vai lançar essas motos. Vai esperar dar merda. o problema. E aí, você vai chamar o japonês Jedi lá pra resolver? Da Yamaha? Será que é isso? Ou será que você já fez um pacotinho de hora? Contrata esse japonês. Ô, seu Just. Contrata o japonês. Hashtag. Contrata o japonês da Yamaha. Resolve a sua vida aí, né? E já manda essas motos já tropicalizadas. É o que eu espero, né? Não espero nada mesmo que isso aí, Raio. Pelo amor de Deus. 120 anos de história. Não vai me fazer um negócio desse. Enfim. O tempo dirá. Se isso vai acontecer ou não. Espero que elas já venham com tropicalizadas. Mas tá aí uma interrogação, né? Que negócio. O cara pode até ter se reabilitado. Mas quando o cara apronta no passado, irmão. Gato escaldado, rapaz. Não sempre fica esperto. É cabreiro. Enfim. Fica só esse pontinho de interrogação. Esse alerta aí pra Royal Brasil, né? Pô. Já traz essas motos tropicalizadas. Não começa de cagar mais os modelos. Não faz com os modelos novos que vocês já caem mal aí. Pelo amor de Deus. Que vocês olhem. Vão penar pra reverter o que foi feito ali. Beleza, gente? Então é isso que a gente espera pra Royal 2022. Show de bola. Royal com bastante novidade. Mexeu no nosso mercado. Existe outras montadoras desembarcando por aqui, né? Tem um pessoal falando da BSA. Tem uma galera falando que vem... Ah, esqueci. Agora fujo o nome. Vou deixar aqui na descrição que a Suzuki vai trazer. Vamos ver se realmente essas marcas cheiam. Quanto mais marca, melhor pra nós consumidores. Beleza? Galerinha, forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu! Marco veio. Tá desconfiado que a Royal vai dar o balão nos modelos novos? Então, cara. Não sei. Royal Brasil é muito mão de vaca, cara. Capaz de não pagar o japonês lá da Yamaha. E aí essas motos vêm cagadas e queimam a cara de volta. Não duvido nada, cara. É tipo, sei lá, mano. Só, olha, Deus me livre. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.